Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Galera, vocês pediram o comparativo, eu vou fazer o Table Review Que é o review daqui de estúdio, vamos dizer assim Entre a Red Pepper Jr. e a Carolina Não deu tempo de ir pescar, primeiro porque a água tá ruim Eu tô com uma bebê pequena, tá tudo bem complicado Não consegui fazer também a gravação na piscina Na piscina na casa daquele meu amigo que eu gravei da Alabama, da Bonnie, da Ninja, enfim Não deu porque minha bebê tava precisando de alguns cuidados especiais agora nesse final de semana Que ela tava com uma tossinha, mas tudo já tá sendo encaminhado E não deu tempo de fazer Então assim que der eu faço o teste de piscina E depois eu faço o teste na água e a gente dá o feedback pra vocês Então vamos lá, vamos fazer aqui ó, comparativo das duas iscas Essa daqui mais prateadona, cromadona É a Carolina da Maruri E essa de trás é a Red Pepper da Tienko Ok? Vamos lá, vamos começar com os comparativos Eu posso falar pra vocês Que o tamanho de garateia É basicamente o mesmo Tanto da barriga quanto da traseira Porém, é visível que a garateia da Maruri Ela tem uma garateia mais forte Provavelmente uma 3 ou 4X, viu pessoal? Enquanto o da Tienko eu acredito que seja um 2 ou 3X Um 2X talvez Pode até ser um 3X se for daqueles aços muito superiores que tem bastante resistência Com relação ao shape É exatamente o mesmo shape, pessoal Exatamente A mesma curva, a mesma volumetria Tá? É tudo igual A posição dos pitões Também a mesma coisa Inclusive o pitão da frente Aquele pitãozinho virado ao contrário do normal Acabamento O acabamento da Tienko Da Red Pepper Original É superior Tá? Isso normalmente a gente vê nas iscas gringas E que acabam custando um pouquinho mais caro Um melhor acabamento Onde você não vê muita solda Você tem textura Textura não, né? Tipo Uma Como se fosse uma textura aplicada na pintura, né? Não é a textura em si O verniz é diferente Ela tem aqui essas escaminhas O padrão de escamas Desenhada no corpo Porém ele é sempre suavizado Com um verniz razoavelmente Bem aplicado Razoavelmente bem aplicado Não, muito bem aplicado Que deixa essa isca muito lisa Tá? Você quase não sente a textura dela Então isso na água Ela te dá uma hidrodinâmica um pouco maior Já a da Maruri Você vê que ela Eu tenho quase certeza Que ela não tem verniz Tá, pessoal? Que ela é um metalizado Se tiver um verniz É um verniz muito fino Tá? E a textura Das escamas Ela você consegue sentir na mão Né? E ela é uma textura assim Mais grosseira Ou Talvez grosseira As pessoas possam entender errado Ela é uma textura maior Tá? Menos delicada Do que O da Red Pepper E uma coisa Que eu vou me Eu me surpreendi Eu vou falar pra vocês Que eu me surpreendi De uma forma positiva É na pesagem Dessas iscas A Red Pepper Ela pesa Ela vem declarada Opa Vamos ligar, né? Ela vem declarado 9 gramas Tá? Na pesagem Da Red Pepper Ela dá 8.9 gramas Tá? Dentro do Da tolerância Né? E a Carolina Surpreendentemente Nos aponta 9 Gramas Tá variando entre 9 e 9.1 Isso é um ponto Muito positivo Esse é um ponto Muito positivo Pra essa isca Por quê? Tá soltando o alarme Por quê? Porque ela vai te dar Uma característica De trabalho Muito parecida Com a original Diferente da Alabama Que ela Ela é mais pesada Que a Bonnie É Essa daqui Ela tem o mesmo peso Isso me dá Uma esperança Muito boa No De o trabalho Ser parecido Tá? A única coisa Que provavelmente A gente vai ter um pouquinho Mais de arrasto Por conta das paredes Da Das garateas Mas isso Acho que não é Algo que Que vai Dar tanta diferença No trabalho Da isca em si É Outra coisa Que eu percebi Agora vai passar O caminho Do lixo Faz o barulho E eu quero gravar Sobre Ratlin Vai ser difícil Então vamos lá Não tem Nenhum barulho Nenhum ratlin A Red Pepper A Carolina Ela tem um Pequeno barulho E eu tenho Certeza Que isso é Porque A Trava Dela Aqui embaixo Ainda sobrou Um espaço Eles usaram Uma tolerância Um pouco maior Né Pra Pra uma possível Variação De tamanho De esfera Dos fornecedores Que vão ser O contrapeso Interno E isso Fez com que Ela tivesse Um Pequeno barulho Pessoal Tá É É um ratlin Bem leve Mas é um ratlin Então tem uma Diferença de Característica sonora Das iscas É Em minha avaliação Essa Red Pepper Essa Red Pepper Carolina Promete Tá Promete Tem um trabalho Bem parecido Com A Red Pepper Junior Aí Assim que eu For pra água Eu vou gravar Em piscina Pra vocês E depois Eu vou gravar Em Na água Mesmo Pescando E aí Eu dou Mais um feedback Pra vocês Beleza Um abraço Até a próxima